Boa tarde galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês operando a Kayser 530L Isso aqui é ela, que é o retro dela Aqui é ela Eu vou explicar pra vocês, aqui é a marcha Vocês vêm pra frente, apertam ela e vai pra frente Puxam pra trás e ela vai pra trás De cá é a marcha dela Tem um botãozinho aqui, ó Esse botãozinho aqui vocês usam ela pra mudar a marcha Isso aqui é a alavanca Abaixa, sobe Fecha E abre Aqui é o retro, aqui é a velocidade dela Você aumenta A velocidade Mostra pra vocês aqui, ó É a temperatura da água Temperatura do óleo Aqui é o combustível E aqui é a voltagem da bateria E aqui é o velocímetro dela Onde você vê o RPM Chave de ignição Aqui são os faróis Freio de mão Esse aqui é o freio de mão dela E vou fazer uma demonstração pra vocês aqui Como que funciona As manivelas Isso aqui são os pedais Aqui é o pedal dela Dá pra vocês verem Mas aqui, ó Bem aqui, ó Bem aqui, ó Meu pé É o pedal Você vira ela pro lado direito Pisando Do lado de cá Tem um pedal Esse pedal você vira ele pro lado esquerdo Vou virar pra vocês verem, ó E aqui são as alavancas Essa alavanca faz esse movimento Essa outra Mexe o braço É essa alavanca aqui E essa abre E fecha a coxa Então Essa alavanca Você levanta Pra frente Você abaixa Essa outra Pra trás Você fecha Pra frente Você abre Essa outra É a da concha Fecha a concha Pra trás Pra trás Você fecha a concha Pra frente Você abre a concha E essas duas São da sapata Do lado direito E do lado esquerdo E é isso aí, galera Acesse meu canal E dê o link lá E aí E aí E aí E aí